Fim de ano sempre tem uma combinação que é um prato cheio para a criminalidade. Mais gente nas ruas e mais dinheiro no bolso. Com o 13º salário em mãos, os consumidores saem em busca dos presentes de Natal. Em Ponte Nova, a expectativa é de que haja um aumento de quase 10% nas vendas em comparação ao ano passado. Para garantir a segurança, a PM aumenta o efetivo nas ruas. Em Ponte Nova, a gente intensifica o policiamento, principalmente na área comercial, para poder evitar que o crime aconteça, principalmente o crime contra o patrimônio, que são os furtos e os roubos a transeuntes e também assaltos no interior do comércio. Então a Operação Natalina conta com esse efetivo maior, que são a presença dos policiais militares empenhados na administração. De acordo com o último levantamento da Polícia Militar, em três dias aconteceram nove furtos em Ponte Nova somente no mês de dezembro, ou seja, uma média de três furtos por dia. No ano passado, foram sete roubos registrados pela PM no mês de novembro, num total de 52 durante todo o ano. Algumas dicas importantes ajudam na prevenção contra os crimes. É muito importante essas medidas autoprotetivas, considerando que se o cidadão infrator, se ele ver, se ele perceber que você não é uma vítima em potencial, ele não irá cometer o delito. Evitar de andar com dinheiro em carteiras, pagar as suas compras com cartão de débito, ou cartão de crédito, ou até mesmo cheque. Evite também deixar exposto dentro de veículos, sacolas de compras, onde isso aí também vai chamar a atenção dos infratores. Então, são algumas medidas que são simples, mas que se você colocar em prática essas medidas, você vai evitar com que o crime aconteça, e vai evitar de você ser vítima e de ter o seu bem lesado. Um grande diferencial no combate ao crime é a rede de comércio protegido, uma parceria da polícia com a CIP-CDL, que tem trazido resultados positivos. Melhorou, inclusive, a estatística que nós fizemos, a divulgação da estatística que nós realizamos no mês de setembro. A redução foi de 47% dos crimes violentos contra o patrimônio em comércio. Então, isso colaborou muito com a diminuição desses crimes no interior de comércios. Então, nós esperamos que, neste mês de dezembro em especial, que a rede de comércio protegidos, ela vai colaborar muito com a prevenção desses crimes. Reagir nunca? Jamais. Porque, às vezes, a pessoa que reage, ela pode obter o êxito, sim. Só que, nem sempre, mais de 90% dos casos, as pessoas são vitimadas. Então, você foi vítima de assalto? Mantenha a calma, entrega o seu bem, visualize as características do cidadão infrator, para que você possa passar para a polícia militar essas características para poder levar a identificação e a prisão dos autores.